Oi gente, tudo bom com vocês? Então, no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês um vídeo diferente. Eu vim trazer pra vocês um tutorial de maquiagem usando apenas produtos baratinhos. Às vezes a gente acha que pra fazer um tutorial de maquiagem bonito, uma maquiagem perfeita, a gente tem que ter os últimos lançamentos de maquiagem, os produtos mais caros. E não é assim. A gente consegue fazer maquiagens lindas, com produtinhos baratinhos, que a gente tem fácil acesso. E hoje eu vou mostrar isso pra vocês no vídeo. E aí eu espero muito que vocês gostem e vamos ao tutorial. Como eu falei no início do vídeo, ela vai ser uma maquiagem bem fácil, que todo mundo vai conseguir fazer, que não importa se são produtos caros ou baratinhos. E é mais pra mostrar pra vocês mesmo que dá pra fazer uma maquiagem bonita com produtos baratinhos. Então vamos começar. Eu vou começar aplicando base. Eu vou usar essa base minha da Grift Makeup, que eu já mostrei várias vezes pra vocês. É uma base que eu gosto muito. E ela custa em torno de 8, 7 reais. Bem baratinha. E é uma base muito, muito boa mesmo. E eu vou usar pra aplicar uma esponjinha. Dessas assim que você encontra por... Bem baratinha. Ou você pode encontrar como eu comprei, que foi um kitzinho com 4. Mas é super baratinha. Uns 9, 8 reais. Produtos mais caros. Existem muitos que são incríveis, são maravilhosos. Mas eu acredito que tem muito produto que é baratinho, que tá de mil num produto caro. Então não tem essa de que, ah, você é pra fazer uma maquiagem bonita e tal, você tem que usar produtos, sabe, caros, lançamentos. Eu não acho, não concordo com isso. Pronto, pele ok, já apliquei a base. Ó, essa base é incrível. É super sequinha. Muito sequinha mesmo. Eu amo essa base. Agora, eu já estou com as sobrancelhas corrigidas, então eu não devo corrigir novamente. Porque já estão corrigidas. Eu gosto de aplicar o bronzer antes do pão. Então eu vou usar essa paletinha minha aqui, da P&W, que eu ganhei faz muito tempo. Quem me acompanha há bastante tempo aqui no canal já viu. Que é uma paleta bem completinha, ó, com várias sombras. É um kit, né? E aqui você puxa embaixo, tem blush, contorno e alguns batons. E eu ganhei essa paleta, mas eu acredito que ela seja super baratinha. Em torno de 18, 20 reais. E é um kit bem completo de maquiagem, então você não precisa comprar vários produtos, né? Nossa, vou comprar um blush, uma sombra de cada cor. Não, tem esses kitzinhos assim que valem super a pena e é um bom investimento. E aí eu vou usar esse contorno, que eu amo, gente. Eu já usei muito esse contorno na minha vida. E vou usar um blushzinho desse. E, nossa, eu usava demais essa paleta. Demais mesmo. E eu amo o contorno dela e os blushes que ela tem. Ela é maravilhosa. Aí eu vou vir agora com o pó. O meu pó, gente, é um amorzinho esse pó. Ele também é da Grip de Makeup. E ele é super baratinho também. Custa em torno de 5, 6 reais. Muito baratinho. E ele é muito bom. Ele tem uma cobertura boa, excelente. E ele é bem fininho. Sabe? Não deixa aquela coisa pesada, aquela pele, sabe? Carregada demais. E ele é bem fininho. Ele é fininho e tem uma cobertura boa. O que é ideal pra quando você não quer fazer a pele completa, passar base, nem nada. Você só aplica esse pó. Eu faço isso sempre porque ele é muito bom. Eu vou deixar a lista, gente, de todos os produtos lá no blog. Tá? Pra vocês que quiserem comprar e procurar aí onde vocês moram pra testar e conhecer esses produtos baratinhos. E essa marca aqui, que é a marca da base do pó, eu indico muito pra vocês. É a Grift Makeup. E é muito boa essa marca e muito baratinha. E tem vários outros produtos. Aqui na minha cidade, eu só encontro a base e o pó. Mas eu já vi na internet que tem vários outros produtos dessa marca. Queria muito encontrar aqui maps, né? Agora eu vou aplicar o blush. Eu vou usar também dessa paletinha. Esse aqui tem um tonzinho mais laranjado. Não, na verdade eu vou aplicar esse aqui, ó. Que é mais um rosinha queimado. Tem muito tempo que eu não uso. Blush aplicado. Sobrancelha, como eu disse, já tá corrigida. Então eu só vou passar o pincelzinho pra... Né? Se cai alguma coisa de base, alguma coisa assim, limpar. Mas eu já havia preenchido as minhas sobrancelhas. Minha pele é isso. E eu acabei de notar que eu sou uma pessoa muito inteligente. Eu sou uma pessoa muito inteligente. E eu esqueci de quê? De aplicar o primer, gente. Esqueci. Eu não tenho... Eu não tinha muito costume de usar primer, não. E agora eu tenho o primer e eu sempre esqueço de usar ele. Mas é uma dica muito boa. Esse primer é incrível, gente. Muito bom. Esse primer é Jasmine, que é o Face Beauty. E ele é muito bom. Ele é super baratinho. Em torno de 9, 10 reais. Se eu não me engano. E ele é muito bom. Deixa a pele bem porcelana. Bem aveludada. Esconde muitos poros. Eu vou deixar o nome lá no blog também. Pra quem quiser comprar e testar. Muito, muito bom. E é super baratinho. Eu esqueci de usar, né? Porque eu sou muito inteligente. Vamos pro olho. No olho eu vou usar apenas essa paletinha aqui da Avon. Eu tenho várias dessas paletinhas aqui. Tem blush, tem sombra. E essa daqui é um quarteto. É o Tricolor. Tricolor. E ele vem... Essas quatro corzinhas aqui. Bem neutrinhas. É uma... Maravilha. E aí eu vou usar essa paletinha para fazer a maquiagem dos olhos. Então vamos começar. Eu vou começar, gente. Deixa eu fazer uma gambiar aqui pra vocês verem. Daí. Calma aí. Eu vou começar com esse aqui, ó. Com esse tomzinho de cinza meio chumbo. Não sei. E eu vou aplicar ele no côncavo. A Avon, gente. A Avon é uma marca incrível pra comprar maquiagem. Porque tem muita coisa legal e bem baratinha. Bem baratinha mesmo. Então eu usei essa corzinha meio chumbo pra fazer uma base aqui, ó. Na pálpebra, no côncavo. Agora eu vou vim com um pincel. E esses pincéis também é uma dica boa de marca baratinha pra comprar pincel de qualidade. Que é a Macrylan. Todos os meus pincéis são da Macrylan. Todos, sem exceção de nenhum. São da Macrylan. É uma marca muito barata e muito boa. Eu, desde o começo, uso Macrylan de pincel. Foi um dos meus primeiros pincéis. E é uma marca ótima. Agora eu vim com um tom mais vinho. Mais escuro. E vou colocar mais aqui no finalzinho do olho. Só pra dar uma profundidade. Ó. Agora eu vim com aquele tom mais rose gold, ó. Que eu mostrei pra vocês. E vou aplicar no inicio aqui da pálpebra, ó. E aí eu volto com o pincel esfumando pra unir essas sombras. E aí eu volto com o pincel esfumando pra unir essas sombras. Continuando na pele, eu vou usar esse iluminador. Que fui eu que fiz, gente. Muito fácil de fazer. Você pega uma sombra... Dá a receita rapidinho pra vocês. Vocês peguem uma sombra... Parolada. Uma sombra assim, no tom que você goste. Pra iluminar. E mistura com creme hidratante. E pronto. Tá pronto. Tem um vídeo lá no canal de uma amiga minha blogueira. Que é a Aline Duarte. Lá do Febre Feminina. Eu vou deixar aqui embaixo o link do vídeo que ela fez. Ensinando como fazer iluminador caseiro. Então eu vou deixar o link do vídeo. E vocês vão assistir. Que é muito fácil. Já é o segundo potinho que eu faço. Porque fica lindo, gente. Eu acho, sabe? Fica muito lindo. Você fazer o iluminador caseiro. Você faz do seu gosto. Sabe? Com a sombra que você preferir. Além de, né? Sai super barato. Que você vai usar o hidratante que você já tem. Em casa. E uma sombra que você também já tem na sua casa. Então é lindo. Eu amo isso. Olha. Eu amo esse iluminador. Pronto. Agora no olho eu vou usar cílios postiço. Porque cílios tá sendo o meu grande vício. Me apaixonam. Tiro mais. Acho que se eu fico sem cílios postiço. Eu me sinto nua. Sinceramente. E eu vou usar esse aqui da Macrylan. Que a Macrylan tá sempre um presente na minha vida. Ele é bem... Esse daqui é bem natural. E ele é da Macrylan. Ele custou 5 reais. Ó. Bem naturalzinho. Lindo. E a colinha que eu vou usar também é da Macrylan. E ela custou, se eu não me engano, 9 reais. Super baratinha e muito boa. Ela é branquinha e fica transparente. Alguns desses produtinhos eu mostrei pra vocês no vídeo de comprinhas. Então dá uma conferida lá pra vocês saberem mais detalhes. Então eu vou colocar esses cílios postiço. Não vou gravar pra vocês. Porque é muita concentração que eu preciso. Mas eu já vou. Já apliquei os cílios. Agora eu vim com a sombrinha marrom. E vou aplicar nos cílios inferiores. De batom. Eu vou usar esse... Boca da Natura. Que eu tô cansada de usar. Porque eu só uso ele. E pronto. Tá finalizada a nota maquiagem. Usando apenas produtinhos baratinhos. Muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de clicar no gostei pra mim. De se inscrever no canal. Deixa aqui nos comentários também o que você achou do vídeo e da maquiagem. Como vocês podem ver, não tem essa de que só com produtos caros. Vocês conseguem fazer maquiagens lindas e maravilhosas. Então é isso. Não se esqueça de clicar no gostei. Se inscrever no canal. Me siga em todas as redes sociais. Passa lá no blog também que eu vou deixar a lista de todos os produtos que eu usei. Então é isso. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.